O secretário-geral da ONU pede o fim imediato dos confrontos no Médio Oriente entre israelitas e palestinianos. António Guterres alerta que se corre o risco de se desencadear uma crise de segurança humanitária incontrolável na região. Este ciclo sem sentido de derramamento de sangue, terror e destruição deve terminar imediatamente. Todas as partes devem respeitar o direito internacional e os direitos humanos. O status quo nos locais sagrados deve ser mantido e respeitado. Uma posição tomada na abertura de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança, um encontro virtual para debater esta crise. O chefe da diplomacia palestiniana acusa a Israel de crimes de guerra e descreveu a tragédia que se vive no terreno. Não há palavras para descrever os horrores porque o nosso povo está a passar neste momento. Um bebê chamado Omar Hadidi nasceu há apenas cinco meses e terá agora de viver sem a mãe e os irmãos, o Sama, de seis anos, Abdul Rahman, de oito, e Soaib, de quatorze anos. Todos mortos num ataque aéreo-israelita. Israel reage acusando Hamas de ser o responsável pelo conflito, pelas mortes e por ter lançado os primeiros ataques para assumir o poder na Cisjordânia, e fala também das vítimas. Esta é Nadine Awad, uma menina de 16 anos, cidadã árabe de Israel. Estava a estudar química e biologia, sonhava em mudar o mundo. Foi assassinada na quarta-feira passada pelo grupo radical, terrorista e jihadista Hamas. Um rocket caiu sobre a sua casa, no centro de Israel, matando-a a ela e ao seu pai. O número de civis mortos neste conflito é elevado dos dois lados. Uma preocupação para António Guterres, que se mostrou também alarmado com o ataque aos meios de comunicação em Gaza.